Um homem de 41 anos foi preso no fim de semana por tráfico de drogas, foi em José Bonifácio. Esse suspeito furou um bloqueio que era feito na rodovia Assis-Chateaubriand. Depois da fuga, ele abandonou o carro com 165 quilos de maconha, como a gente está vendo. Além disso, o que chamou a atenção da polícia é que lá dentro tinha um par de placas do estado do Paraná. Olha, o criminoso foi encontrado pouco tempo depois em um hotel da cidade. A placa original do veículo que era roubado, essa placa era de Santa Catarina.